Eu gosto e aplico alguns métodos da Merocondo por causa da simplicidade das dobras. A vida já é tão corrida porque vão nos complicar mais ainda, não é mesmo? Então vamos lá! A ideia é muito simples na hora de dobrar. Você vai ver, tudo que a gente dobrar, nós temos que chegar a um quadrado ou a um retângulo. E aí vai servir para qualquer dobra, inclusive dobrar camiseta, calça jeans, lençol de elástico, enfim. Vai servir esse conceito para qualquer dobra, chegar a um quadrado ou um retângulo. Vamos dobrar essa camisa pola. Você vai pegar a parte da frente e você vai virar para baixo. Agora nós vamos tornar essa camiseta a um retângulo. Você vem com essa lateral para cá, mais ou menos uma largura de dois dedos aqui, próximo da gola e deixa alinhado. Pega a manga, vem até aqui, não passando, somente até aqui. E você vai fazer o mesmo processo deste outro lado. E aí você observa que nós chegamos a um retângulo. Agora você vai dobrar a sua camisa pola no meio. E aí ela fica assim, já está dobrada. Olha que legal! É simples, fácil e muito prático. Você precisou e está na mão. E aí E aí E aí E aí